Agora vai lá pra mim É que tem uma senha aqui no cu que ela tem Vai, dá, deixa que a mão dá canto Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus, que bonitinha 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 Deixa eu falar, vou jogar na mão Essa é a mulher dos dois conselheiros da cozinha Ai, meu Deus, que bonitinha 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 Coloca o meu lance aqui, você sabe. Vamos pular, Amanda. Vamos pular, Amanda. 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 Vem cá. Amanda. É pra dançar, Amanda. Vai, Amanda. 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 Lua. 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 Eu sou a Jean-Alarra. Tudo bem? Eu errei. Amanda. Osca, oscã. Uma música...